Um levantamento apontou que quase todos os pequenos e micro empresários têm dificuldades para fechar as contas do mês. Os especialistas orientam sobre mudanças de hábitos que podem beneficiar a gestão das empresas. No universo da livre concorrência comercial, sobrevive quem consegue, entre inúmeros fatores, associar vendas com a administração do negócio. Uma matemática que não tem fechado para aproximadamente 98% dos varejistas de pequenos e médios negócios, segundo uma pesquisa da plataforma Comprar Agora. Conforme o estudo, as principais dificuldades apontadas pelos empresários são despesas, 18%, gestão financeira, 15%, concorrência, 10%, precificação, 7% e, por último, expansão e acesso a crédito com 6% cada um. Edna é empreendedora individual há mais de 20 anos no bairro JK3, em Governador Valadares. A moda sustentável, que é o foco do brechó, recebeu mais destaque nos últimos anos. Mas, de acordo com a empresária, o segmento não impediu as dificuldades financeiras que ela busca driblar com muita criatividade. A moda sustentável teve um ênfase muito grande e a rede social tem nos ajudado bastante. Temos publicado o que nós vendemos, divulgado, feito os stories, acompanhado muito nas redes sociais e nisso dá muita curtição e as pessoas vão tendo possibilidade de estar agregando ao comércio. Tanto é que a gente tem feito a feira para ajudar, né? Especialistas apontam que muitas dessas dificuldades podem ser resolvidas com algumas mudanças de hábitos financeiros, como a aplicação de princípios básicos de gestão que são muito simples, mas de extrema importância que podem, inclusive, salvar uma empresa. Os pequenos empresários, às vezes, falta de conhecimento, falta de tempo, não fazem. Coisas básicas. Capital de giro é a questão de ter um dinheiro para pagar a conta da manhã. A conta da manhã não tem dinheiro para pagar. Então, isso é um capital de giro que as empresas precisam ter essa noção que ela recebe no crédito e vai pagar à vista certas coisas. Então, isso é importante. O outro é o fluxo de caixa. Entrou R$ 10,00, saiu R$ 20,00. Esse controle tem que ser feito diariamente. São duas ferramentas, duas estratégias da gestão financeira básica para qualquer tipo de empresa que quer ter futuro em relação a esse segmento. Raiker é dono dessa loja de variedades na região central da cidade. O empresário conta que busca sempre comprar o estoque de forma à vista para se manter o mais competitivo possível e nunca misturar contas pessoais com as da empresa. As empresas, geralmente, elas te dão um desconto maior nas compras à vista e a gente vem focando nisso, de sempre estar comprando à vista para conseguir o melhor preço para o nosso cliente. Se hoje o caixa sobrou R$ 100,00, você não pode fazer o compromisso com aqueles R$ 100,00 por coisas pessoais. Você tem que focar no seu negócio, entendeu? Você tem que estar com ele ali, tentando comprar cada vez à vista para poder estar com o preço mais competitivo no mercado. A pessoa chega, pega dinheiro no caixa sem informar. Esse tipo de coisa não é adequado. O ideal é a pessoa ter o prolabore. Todo mês ela tira o dinheirinho dela e o lucro para poder usar. Mas, em empresas que isso é inevitável, o ideal é o controle. Pegou R$ 100,00, anota no fluxo de caixa, registra o retirado de R$ 100,00. O controle vai ajudar muito esse tipo de coisa.